A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IQ 300! IQ 300, para fazer a questão. Estou a dizer que o microfone do meu é a nova versão de G1 Baking Gun. Fára banda adesiva. Da, o merg eu ea, o merg ea. Tô, tê, o merg ea, o merg é a vermelha, o merg ea, o merg ea. Tô, tê, o merg ea, o merg ea, o merg ea, o merg ea, o merg ea. Tô, tê, o merg ea, o merg ea. Hahahaha! Tô, cê, cê é a mai geniala replica pe care am putut-o să ziciu vreodată. Deci, așa random eu venit plana bomba ăsta. Cê, 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 trebuie să fie un beat chestia asta. Cê, 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 cê. 內ro! Loan, loan, the bear, oh! Loan 더 boba! Loana Spiritual! o 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